E aí DJ Juan, você lança e o povo balança O cabulo, o cabulo, o cabulo, é o mano truta É, 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 é o ali Num baile cheio de dinheiro gastando com as cachorras Mulheres sensacionais que enrasa a noite turda Com água de bandido, desce até o chão Mostra o que tu sabe com a preta do mundão Aproveita o teu momento e senta pro patão Essa aqui é o Combi Fest, vai mandar pra tu novinha Senta ali, mexeracão, 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 mexeracão Essa aqui é o Combi Fest, vai mandar pra tu novinha Senta ali, mexeracão, mexeracão Quica ali, mexeracão Quica ali, mexeracão, mexeracão Num baile cheio de dinheiro gastando com as cachorras mulheres sensacionais que entras a noite tourna com água de bandido Desce até o chão Mostra o que tu sabe com a perva do mundão Aproveita o teu momento E senta pro patão Essa aqui o combi-fecha Vai mandar pra tu novinha Essa aqui o combi-fecha Vai mandar pra tu novinha Senta ali, me enxeracão Quica ali, me enxeracão Senta ali, me enxeracão Me enxeracão Me enxeracinha Essa aqui o combi-fecha Vai mandar pra tu novinha Essa aqui o combi-fecha Vai mandar pra tu novinha Senta ali, me enxeracão Quica ali, me enxeracão Senta ali, me enxeracão Senta ali, me enxeracão Quica ali, me enxeracão Quica ali, me enxeracão Se é a loira, a amorena, a pretinha, a broquinha E se tu forсть a mulher, cupa tô amiguinha Certa-lhe micerecão, caca-lhe micerequinha Certa-lhe micerecão, caca-lhe micerequinha Certa-lhe-misserecão N...N...N...K no B帝 Cheata, 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 cheata